Ah, ele segurou, meu. Perdi-me aqui, eu. Tomar no cu. Não sei como ele conseguiu chegar no carro. Ah, tá ali, ó. Derrubei os dois. Fala que não é God, porra. Um tá no muro, tá lá. Tem outro aqui no muro, tá no muro. No meio do outro aqui. No lado da casa amarela, tá o outro ali, ó. Levanta aqui, ó. Tem um aqui no muro, aqui, ó. Pra levantar o amigo. Na casa amarela, tem um ali. Derrubei os dois. Só tem o da casa amarela, só. Cuidado, gente. Cuidado. Só tem esse aí agora, velho. GG, foi. 4 kills, velho.